Uma agonia sem fim. Parece que meu coração, minha alma vai explodir. É muito mais difícil do que você vê no caixão. O desaparecimento é mais difícil do que você vê ele no caixão. O sofrimento é por causa de Lucas Pereira, de 37 anos, que desapareceu na madrugada do dia 2 de fevereiro. Já estava fraco por conta da última crise de epilepsia. Segundo a mulher dele, durante a noite, ao se deitar, disse que não estava bem. Ele disse assim, não, eu estou sentindo uma ansa ruim, uma agonia. Eu acho que dessa vez eu vou embora. Eu falei, vai embora para onde? Para onde você vai embora? Aí ele disse assim, eu vou morrer. Dessa vez eu vou morrer. Eu falei, para com essas coisas, porque você está muito debilitado por as crises fortes que te deu. E os remédios controlados que você toma, você toma bebida. A dona Eurides acordou de madrugada e já percebeu que esse portão que divide a casa da garagem estava aberto. Ela já imediatamente sentiu falta do Lucas. Chegando aqui, percebeu que a bicicleta que fica aqui nesse canto também não estava. A bicicleta que ele usa. E o portão da garagem, esse aqui, ele estava desse jeito aqui. Vou só mostrar para vocês. Estava sem trancar. Estava só encostado. Dona Eurides saiu então desesperada aqui para ir nessa direção, aqui da rua do Recanto do Bosque. Que procurou por vários lugares. Chegou a ficar até um tempo aqui do lado de fora da casa esperando. Mas desde esse dia, não teve mais nenhuma notícia do Lucas. Eu subi para a rua ali, eu olhei para aquela, eu olhei para outra. Eu desci aqui para baixo, eu olhei nada, nada. Eu voltei, sentei naquele pilarzinho, fiquei um bocado de tempo esperando. Mas fiquei com medo que era muito tarde. Foi feito um boletim de ocorrência. A família já procurou em hospitais e até no IML. Nós fomos no Gol, né? Porque a vizinha falou que possivelmente talvez alguém achou ele, levou para o hospital. Fomos no UPA do Curitiba, no Cais do Fim Social, que são os mais próximos, né? Porque se eles aparecerem aqui próximos, certamente, talvez foi para esses lugares mais próximos. Mas infelizmente, no IML também a gente liga todos os dias. Eles falam que não tem ninguém lá sem identificação porque ele saiu sem documento. E não encontra, não tem pista nenhuma, 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 nenhuma. Lucas veio para a Goiânia há pouco mais de um ano. É de Brasília e não conhece bairros a não ser o setor recanto do bosque. Sumiu sem nenhum documento. Ele saiu daqui usando que roupa? Foi numa blusa amarela, um shorts preto com branco e de chinelo e nessa bicicleta que é preta. Ele tem a boca um pouco torta por conta das crises de epilepsia e uma pinta do lado direito do queixo. Características que, segundo a família, podem ajudar no reconhecimento. Lucas também precisa tomar os remédios diariamente para evitar as crises epiléticas. A única esperança que eu tenho é que vocês encontrem para mim. O nosso pedido é que a gente tenha mais um apoio em questão de procurar, porque aqui tem mato, aqui próximo. Mas ela já entrou nesses matos. Minha pergunta é arrasada, de tanto rasgar nesses matos que nós duas entram caçando ele e nada. Minha pergunta é arrasada, de tanto rasgar nesses matos que você conhece.